Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você está, meu? Você tá bem? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo joia. E hoje eu tô muito feliz em poder trazer pra vocês mais um conteúdo bala de Assassin's Creed. Valhalla. Combinou, né? Bala de Valhalla. Enfim, galera, eu trago mais um conteúdo pra vocês que hoje nós descobrimos como finalmente abençoar. Como vamos purificar a armadura amaldiçoada. Vocês se lembram da armadura do Ragemar que eu mostrei aqui pra vocês em um vídeo recente? E era uma armadura que não fazia muito sentido. Por quê? Porque quando nós colocávamos, ela começava a dropar dano, 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 até o personagem morrer, né? E depois disso, nós até falamos, pô, descobrimos que existe um troféu que ele nos pede, né? Pra purificar a armadura de Ragemar. E aí sim, a gente pensou, pô, aí vai dar pra usar armadura e tal. E galera, é verdade. E era mais simples do que a gente esperava. Mas ó, eu vou pedir pra você deixar aquele like destruidor agora, já no início do vídeo, pra ajudar, né? Pra dar aquela baita força, tá? E pedir que caso você não seja inscrito do canal, conheça o nosso conteúdo. Nos dá uma oportunidade de mostrar pra você o trabalho que a gente desenvolve aqui. Conheça, né? O nosso conteúdo, espie, veja as lives. Se você gostar, se inscreva. Vai ser um prazer enorme ter você com a gente. Ó, como vocês estão vendo aqui, essa é a armadura de Ragemar. A armadura secreta, digamos assim, a armadura especial do novo conteúdo Dawn of Ragnarok que vai chegar. Neste caso, eu tô conseguindo usar ela sem tomar dano, nada, porque eu usei o Transmog, né? Inclusive, eu mostrei isso no vídeo anterior que nós fizemos, que é possível, né? Que é possível você utilizar o Transmog com o traje pra que você não tome dano. Você pegue outro conjunto, né? Veja só. Eu tô usando outro conjunto, eu tô usando o conjunto da Jormungandr, saca? E aí eu coloquei o Transmog nela pra poder usar a Ragemar. Ragemar, né? Mas, se nós colocarmos a armadura original mesmo, é dano que não para mais. E eu vou mostrar pra vocês, olha só. Vamos pegá-la aqui. Pode ver que ela tem status diferente. É uma armadura, né, divina, como é dito. Todos os ícones dela são verdes, né? Mó bonitos pra caramba, ó. Deixa eu tirar aqui, eu não gosto do manto dela. Ó, então tá aqui. E aí, se eu sair, eu vou começar a tomar dano. De 3 em 3 segundos, o meu personagem começa a tomar dano. Sem contar que a vida já do personagem, né, ela já é limitada a, se eu não me engano, 33%. 33% de life. O que nós estávamos nos matando, essa é a real palavra, né? Mano, eu tava me matando, me matando de verdade pra poder encontrar, tanto nos arquivos do jogo, tanto eu, né, quanto o Michael do canal Lexars Games. A gente tava se matando, procurando, né, as IDs da nova armadura. Porque já tinha vazado uma armadura toda dourada, né, uma segunda versão dessa armadura do Ragemar. E a gente falou, pô, como assim, cara? Não é possível. Como que a gente não acha? Poxa, galera, nós não achamos o outro ID porque não existe outro ID. É a mesma armadura. Pois é, cara. Como assim, Calil? É a mesma armadura. E graças a um maninho muito gente boa lá do Reddit, né, do oficial de Assassin's Creed, que eu coloquei aqui pra vocês, vocês estão vendo na tela aí, ó, o que ele falou. Ele nos contou que o segredo é que a armadura, ela tem duas variações em uma só. Eu nunca vi isso na franquia, galera. É algo totalmente novo. Até então, nós tínhamos em loja, né, duas versões separadas de uma mesma armadura. Agora não. Essa armadura divina, né, que é o status novo, acima de mítico, divino, pelo menos nessa armadura, ela tem duas formas. Como que eu vou abençoar? Como que eu vou purificar essa armadura? Galera, saca só. Nossa, eu nem acredito, mano. Vou mostrar pra vocês como é besta. Tá vendo ali embaixo em runas? É uma runa, galera. Sim, mano, é uma runa. Existe uma runa específica, né, vai existir, na verdade, no Dawn of Ragnarok, que essa runa, ela serve pra purificar, é a clareza de Motsognier. Anula a maldição de qualquer objeto, contanto que a runa permaneça em contato. Quando eu habilito essa runa, tá vendo? Eu sei que tá lá no fundo, o meu personagem lá, ele tá meio desfocado, mas olha só o que acontece quando eu coloco essa runa no capacete. Opa, olha lá no fundo, galera. Olha lá no fundo. Vou desencaixar. Olha lá, tá amaldiçoado. Eu vou colocar... Tá purificado, brother. Tá purificado. Olha aí, mano, o Elmo purificado. Muda completamente, ele fica dourado. Agora, né, aqui em cima, a gente pode ver, ó, que ele é diferente agora, né, ele protege todo o nariz, tal, olha aí. E eu preciso fazer isso com todas as peças, meu. Com todas as peças. Ó, venho aqui, runa. Eu tenho uma porrada de runa, e mesmo eu ordenando ali, não dá bom. Só que o que que acontece? Nesse caso, aparece aqui só uma pra mim. Mas, no jogo, nós teremos várias, tá? No jogo, a gente vai conseguir duplicar. Duplicar? No jogo, nós vamos encontrar, né, uma pra cada peça. Quando eu coloco, pode ver, ó, ficou dourada. Abraçadeira, tá vendo, ó? Se eu colocar a mesma coisa aqui, ó, A peitoral vai ficar purificada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, eu vou tirar de lá, colocar aqui. Olha lá. Ficou purificada também. Mudou a aparência. Agora tem até uns lances dourados ali, ó. Tudinho, cara, tudinho. Só que a gente precisa de uma runa pra cada situação, né? Uma runa pra cada peça, na verdade. Galera, desculpem o corte no vídeo. O Ecolio fez um esquema aqui, uns Tudis Peppers, uns Brang and Dan, nos arquivos do jogo. E eu consegui quintuplicar, eu acho que é assim que fala, né, quintuplicar, sei lá. Eu consegui, é... fazer várias versões da mesma runa pra poder mostrar a armadura completa pra vocês. É, Galil Gambieiro. Gambiarreiro. Gambiarreiro. Enfim, vamos lá, vamos colocar. Olha ali. Ah, moleque, agora vai, mano. No jogo em si, né, em Dawn of Ragnarok, vocês com certeza vão ter lugares, quests, não sei ainda, né, como. Mas vai existir, sim, um meio de você chegar lá e coletar, né, cada uma das runas, né, várias delas, né, pelo menos. Cinco, cinco, não, seis, né, pra você poder colocar no traje. Isso é fato. Agora eu não sei porque no arquivo, como só era um tipo de runa, né, eu não sei se é por isso que só tinha uma só em questão. Mas daí a gente fez um rararão aqui e deu bom, mano, deu bom. Por isso que eu cortei, ó. Então agora vocês podem ver que todas as peças ficaram douradas e algumas delas mudaram até de formato. Como, por exemplo, a peitoral e a ombreira mudou de forma, né, o capacete mudou de forma total. E vamos colocar aqui, quem vai mudar de forma também total é esse cara aqui, ó, que é o manto. Tá vendo que ele tá tudo detonado, tudo destruído. Vamos purificar ele pra vocês verem. Fica lindo, brother. Vamos lá. Ó. Eita, que negócio bonito, velho. Olha aí. Tá aí. Eu particularmente, né, eu particularmente eu gostei de usar assim, mano. Desse jeito, tá ligado? Ou sem o capacete, né, só. Olha que louco, mano, que armadura mais linda. Nossa, mano, é muito bonito. Olha com os pontos vermelhos ali na ombreira, saca? Ó. Nossa, cara. É muito linda demais. Muito linda demais. Usar assim fica mais bonito ainda. Né? Mas vocês viram que, ó, tem aqui, ó, tem o manto, né? E detalhe, 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 detalhe. Os atributos mudam. Os atributos mudaram todos, tá? Mudaram até a descrição. Acho que muda. Deixa eu ver. Isso aqui, ó, se eu não me engano, essa descrição aqui mudou. Se eu não estiver enganado, isso aqui mudou. Então, ó, agora, pessoal, as vantagens, quais são? Os acertos críticos curam você e as rações recuperam menos vida. Então, uma coisa é vantagem, outra coisa é desvantagem. Tipo, a ração que a gente usa, né? Ela recupera um percentual menor, ela menos 50% do poder dela. E nós temos em contraponto aí, né? Ataques críticos que vão nos restaurar 20% da vida. Também tem ali, ó, quando você se cura usando rações, os inimigos próximos sofrem dano. Cara, muda da água pro vinho, né? Se bem que eu gostei da outra versão. Acho a outra versão maravilhosa, velho. Maravilhosa. Mas, ó, adoradora. Que lindo, cara. Muito lindo, né? E vamos ver o manto. Ok. Muito bonito. Então, é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo. Espero que vocês comentem também, né? A opinião de vocês. Se vocês gostaram desse tipo de coisa, né? Cara, eu realmente adorei. Porque é a primeira vez, né? Que a gente vê esse tipo de mecânica, esse tipo de estratégia, né? Dentro do jogo. Pô, a gente tem uma armadura que ela é muito bonita. Eu quero demais. Só que eu não posso usar porque ela é amaldiçoada. Puts, então o que eu vou ter que fazer? Não vou usar, não. Você tem que fazer alguma coisa dentro do mapa, alguma quest, alguma não sei o que, pra conseguir 5 runas, poder purificar, ganhar um troféu e, por fim, poder vestir a armadura no seu esplendor original. Pô, cara, isso é sensacional. Eu realmente gostei dessa ideia, mas é a minha opinião, tá? Eu quero saber a sua também. Então, por favor, comenta aqui e fala tudo, tudo, tudo. Se for confortável pra você, tá? Por favor, me siga nas redes sociais. Tá passando aqui na tela, como também tem o link pra poder te ajudar na descrição. Vai ser um prazer enorme poder trocar uma ideia com você lá também, falar do meu dia a dia. Enfim, né? Rede social, né, galera? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!